Aí irmão, eu pergunto pra você, você nunca fez isso não, Dennis Mota? Eu já, eu tava lá. O que que é isso aí? Esse cara, ele é dono desse Tucano, é uma Tucana, na verdade chama Monique. A Tucana? É, a Tucana é uma de bico preto, ela tava ameaçada em extinção. E ela vive solta na casa do rapaz e tem uma arara. E a arara, na hora que elas estavam soltas, ela é mais novinha, picou o bico do Tucano e quebrou o bico dele. Quebrou o bico do Tucano? Exatamente, olha lá. Tá quebrado, ó. Tá faltando ali, né? Tá faltando um pedaço do bico. E eles entubaram ela, foi isso que você tava fazendo? E aí é um procedimento... Olha a língua dela. É, essa língua dela, por aí ela come, né? E por aí é feito o resfriamento do corpo. A transpiração do Tucano é feita pelo bico, assim como o cachorro tá na língua. Pela língua. E aí eles fizeram um procedimento de implante de um bico. E vão fazer um bico tudo? Exatamente, eu tenho aqui, ó, uma réplica do bico. Depois você mostra pra gente, essa aqui. Que foi implantada ali. Exatamente, quando eu tenho isso, você mostra. Olha só, ó, ó. É. Essa aí eles tão fazendo em 3D, é isso? Exatamente, é um trabalho feito a quatro mãos aí, assim. É o Roberto Fecchio, que é o veterinário. O Paulo Miyamoto e o Fábio Tabacou. Os três trabalharam a seis mãos, na verdade. Trabalharam pra fazer o bico. O tênis tá na mão com um bico que vai ser colocado lá, ó. Olha aqui, ó. Foram impressos dois bicos, ó. Isso, tira isso. Põe um pouquinho mais alto aí, ó. Olha lá, ó. Olha lá, gente, ó. Tá vendo? Esse bico que tá na mão do tênis vai ser colocado ali, ó. É o mesmo que tá ali. Olha lá. E aí eles tinham que fazer de um jeito que isso não descolasse. Entendi. E também não pode pôr uma cola muito rígida, porque tem que ter flexibilidade. Pra ela mastigar. Exatamente. Um tucano desse, Tola, ele sobrevive mais ou menos de 17 a 20 anos. Nossa, tudo isso? É. E esse aí é novinho, não tem nenhum ano. Nossa, já quebrou o bico, ó lá. Eles tão fazendo uma cirurgia de implante, ó. Esse é o Robertinho. É, exatamente. É o Roberto Fecchio. Anestesia no tucano, tá lá. E aí eles tão passando uma cola, é isso deles? É, parece uma goma de mascar, é uma cola que tem uma flexibilidade, assim. Ela não é rígida. Aí eles fazem um acabamento e ele é muito leve. O bico do tucano é muito fininho, parece uma casquinha de ovo. É verdade. E aí tão colocando o bico nele. E lembrando que foi tudo feito em computador, em 3D, tecnologia mais moderna possível. Aqui no Brasil, numa clínica aqui no Ipiranga. Entendi, aqui em São Paulo. Animal Care, é, aqui no Ipiranga. Olha lá, olha o que eles vão fazer agora, gente, ó. Usando uma furadeira, ó. Olha lá, vai furar o bico do tucano pra poder, tipo, colocar um rebite, seria? É, uma espécie de um rebite. Pra, além da cola, pra ele não sair do lugar. Cada vez mais a tecnologia 3D tá sendo usada pra prótese, tanto de animal quanto de ser humano. E aí eles tão fazendo um monte de coisa com isso. Mas não é qualquer profissional que sabe fazer esse trabalho que eles tão fazendo. Olha que louco isso, ó. Tão botando ali o negócio no tucano. E a gente foi lá acompanhar. A gente acompanhou tudo lá. Meu, impressionante isso, né? Foi essa semana aqui em São Paulo. Ficou 45 dias com o bico quebrado. Nossa! Então pra alimentar, se ela tivesse na natureza, ela teria morrido. Aí o grano foi alimentando ela. Olha. O motorzinho de dentista, meu Deus do céu. Dá até, né? Que você tinha um motorzinho, olha. Olha o motorzinho, ó. Olha lá. Olha lá. E aí ele tá abrindo ali pra fazer um rebite mesmo, né? É. Ele pôs a cola e agora ele vai dar uma remitadinha ali. Olha lá, colocando. Isso a gente tá mostrando o bico do tucano que tava quebrado. Um tucano desse é pequenininho, mostrando assim, você não tem noção. Ele é muito pequeno. Ele é pequeno. Ele pesa 400 gramas, 500 gramas. Ele pesa meio quilo. É, que coisa pequenininho demais. É pequenininho, né? E olha lá. Olha lá, prontinho, ó. Olha lá. Eles tão vendo se tá no tamanho certo, se tá fechando, ó. O encaixe perfeito. E olha o cuidado que eles tiveram. Vamos fazer o bico preto. Olha ele aí, ó. Olha lá. Da cor negra. Pra poder não assustar o macho na hora do casalamento. Exatamente. Como ela é uma fêmea. Olha lá, que bonitinho, ó. Olha lá. Esse é o tucano negro, é isso? É. Do bico negro. Do bico negro, olha lá. A Monique. A Monique. Olha lá que bonitinha que ela é, olha lá. Belo trabalho dos caras. Legal, né? Legal pra caramba. É isso. Cadê deles? Tá na sua mão aí? Bota aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bico na mão do deles, ó. Bota na mão direita. É assim mesmo? É esse lado? É. Olha lá, que bonitinho, ó. Olha lá. Esse foi o bico que foi colocado na Monique. Essa tucana linda aí, ó. Olha lá. Que bonitinha. Olhão azulzão, né? Bonito, né, rapaz? Olha que legal. Esse é o programa da família brasileira. Esse é o Encrenca pra todo o Brasil. Que encrenca, hein? Todo domingo às 8 da noite a gente tá aí na Rede TV. Legal pra caramba. Esse vídeo é bom pra caramba. Se inscreve aqui no nosso canal e dá aquele likezinho bacana. Você vai receber tudo antes que todo mundo. Mas se inscreve mesmo, hein? Não esquece não. Valeu. Valeu. Valeu.